Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o vocabulário de sala de aula. Vamos lá, então? Você costuma pesquisar sites e aplicativos para praticar a língua inglesa? Se você usa, quais? Você tem o costume de procurar, pesquisar na internet, usar sites, aplicativos para aprimorar o seu inglês, para estudar e aprender mais sobre a língua inglesa? Bom, então a gente vai falar um pouquinho disso, vamos falar também do vocabulário, tá? E vamos começar então aqui, ó, com acesso à plataforma. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha, nível 1, unidade 2, lição 1, e lá você vai encontrar o vocabulário de sala de aula na primeira atividade dessa lição. É sempre importante que você acesse a plataforma e realize as atividades nela, assim você vai estar praticando e aprendendo mais. E se você já fez essa lição, não tem problema, você pode refazer e revisar aquilo que você já aprendeu. Então, gente, temos aqui o vocabulário de sala de aula, que a primeira palavrinha que aparece aqui para nós é school. School quer dizer escola. Temos também notebook. Notebook é o caderno. Temos English, que é a língua inglesa, o idioma, o inglês como idioma. Temos também a palavrinha class, que quer dizer aula. Temos pen, que é a caneta. Teacher. Teacher pode ser professor ou professora. Book, que é o livro. Student. Student pode ser aluno, aluna ou estudante. Temos também online. online. Online é tudo que a gente compra ou faz pela internet. Online. E pencil. Pencil é o lápis. Aí, nós temos aqui alguns recursos extras que a plataforma Inglês Paraná traz para a gente. Você já sabia disso? Então, a plataforma EF, ela possui recursos que podem te ajudar a praticar a pronúncia e ampliar o seu vocabulário. Então, eu vou mostrar para vocês aqui qual é esse recurso e como utilizá-lo. Você vai lá na parte superior da plataforma, tem uma palavrinha curso. Você vai colocar o mouse sobre essa palavrinha e ele vai abrir uma opção para você. Nessas opções, você vai escolher apps e recursos. Lá na página de apps e recursos, tem um recurso chamado flashcards. E aí, você vai clicar nele. Quando você clicar no flashcards, você vai escolher a unidade 2 ali no cantinho e vai aparecer todas as palavras que você está estudando nessa unidade. Assim, você pode praticá-la. Então, nós temos aqui, ó. Quando você clicou lá no flashcards, ele vai abrir essa tela. Você clica ali, ó, em bloco de notas, né? Na verdade, ele já vai aparecer aqui. Se não tiver na unidade 2, você coloca e você vai selecionar todas as palavrinhas que você quer estudar daquela unidade. Aqui a gente tem os áudios para você ouvir a pronúncia. Temos também a tradução ali. E aí, selecionando todas aquelas palavrinhas que você quer treinar, você vai clicar, né? Todas elas. E mesmo que você clique em várias, ela vai abrir uma de cada vez. Um flashcard cada vez. Selecionou todas as palavrinhas, você vai clicar em treino, que aparece aqui em cima do ladinho do bloco de notas. E aí, esse é o cartão, o flashcard da palavrinha que você vai utilizar. Aqui vai aparecer para você clicar na pronúncia. Se você virar o flashcard ali em cima, ele vai virar o flashcard para trazer mais detalhes. Então, após treinar, clique aqui, né? Que é no flashcard, virar o flashcard, para que ele, você possa ver o verso desse cartão, tá? Aí, se você já estudou essa palavrinha, você pode clicar em conheço, que ele vai para a próxima, tá? Clica em virar flashcard, que aparece ali em cima. E aí, aqui vai aparecer mais algumas informações. Vai aparecer a imagem e a tradução. E detalhes da palavra, que se você clicar nela, vai abrir uma outra telinha ali, ó, com mais informações ainda sobre essa palavra. Flashcard, então, gente, significa flash é rápido, card, cartão, um cartão rápido. Por quê? Você pode clicar nele, ele vai virando e te trazendo mais informações. A partir do momento que você aprendeu essa palavra, você clica aqui em conheço, ele vai passar para o próximo cartão da palavrinha que você escolheu. Viu como é fácil e rápido você aprimorar e ampliar o seu vocabulário? Então, não deixe de explorar esse recurso que nós temos na plataforma, ok? Muito bem, gente, nesse vídeo nós falamos sobre vocabulário de sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!